Vem, vem, vem! O cara aonde? Tem ando de chegar, hein? Faz, faz, faz! Tá fantástico! Faz o seu cartão! Tem um." Atafield'o Вadاء", cara! Vem! Vers, hai... Ais eventos neste jogo de 삶. Fala de Florentino. Vai! Ah... tá bom... O que é que vai ser? Vai! Tá bom. Vamos! Vamos lá. 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 Vamos lá.